Oi povo lindo, assiste esse vídeo até o final, pois teremos alguns anúncios muito importantes. Você foi daquele menino danado? Tá ligado aquele menino que a mãe não pode sentir muito silêncio? Que se tiver muito silêncio é porque o menino tá fazendo alguma desgraça? Era eu. Pois é mulher, eu vou pintar meus cabelos de arcaju. É mulher, eu também gosto dessas cores, eu gosto mais dessas cores assim. Minha azul eu pinto rebu também. Eu também gosto, mãe. Massa no amor, rebu, todas essas... Peraí, tá muito silêncio. O Instafone, eu não falei! Eu quis ser o Insta! E na brincadeira de infância eu era o cara que fazia a confusão na brincadeira. Porque eu nunca tava satisfeito com o que tava acontecendo. Tem uma brincadeira que eu não sei se tem onde vocês moram, mas onde eu moro tinha a chamada Vaca Amarela. Tinha uma musiquinha assim ó, Vaca Amarela, cagou na panela, quem falar primeiro come a bosta. Rapaz, eu tenho raiva de gente curiosa, eu tenho tanta raiva. Os amigos, tá vendo o que aí? Tá vendo o que eu fico, meu amigo, cuida tua vida, desgraça. Oxe, fica olhando minhas coisas. Eu não gosto de gente curiosa, isso acontece muito em cidade pequena. Cidade pequena, meu amigo. Pode não ser nada, é um jumento morto no meio da pista. O que? Como é que foi isso aí? Como é que foi? O cara tá aqui na televisão. É o que isso aí é? Novela, a bíblia. Na cidade interior, se você parar olhando pro céu, olhando pro nada, vai parar umas 30 pessoas olhando malvendo. É o que é isso aí, hein? O que foi? O que é isso aí? Não, e mente! E eles mentem. Se você olhar e falar assim, ó, tá vendo não? Tá vendo ali? O cabra tá vendo nada. Ele olha e fala, é, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. E aí, rapaz, vai aí, não me chama, tá se acabando mesmo, viu? Olha aí as coisas. Rapaz, eu nunca pensei que eu ia ver isso aí. Inventando. Eu tenho raiva de gente curiosa. Mamãe é curiosa, só que eu não tenho raiva de mamãe porque é minha mãe, né? E mamãe é curiosa de um jeito muito estranho, porque às vezes eu tô no Facebook aqui, mexendo no computador. Eu vejo um vídeo interessante, eu quero mostrar pra mamãe. Eu falo, mamãe, vem ver aqui o vídeo desse, desse passarinho. Aí lá vem mamãe. Eu não tô vendo nada, aumenta a tela, não tem como aumentar a tela não, mamãe, a tela é só. O menino, a coisa, como é que é? A luz. Ah, que é a luz. Aí eu aumento a luz, ela começa a enxergar um pouquinho mais, só que ela tem que tomar uma distância assim pra poder. É o que isso aí? Mas não, só achei bonitinho mesmo o passarinho brincando com a criança aqui. Olha. Bonitinho, né, mano? Passarinho com o menino brincando. Olha. 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 Olha como é bonitinho. Aí acaba o vídeo. Oxe, parou. Acabou, acabou já o vídeo, mas bem rapidinho. É só o menino brincando com o passarinho mesmo. Oxe, e o que que aconteceu com o passarinho? Eu digo, não sei, mamãe, porque eu só tenho, só esse, eu chamei a senhora só porque mais que eu achei bonito. Ô, insa... Menos espero que fui visitar meu irmão, porque eu peguei o celular do meu irmão, idêntica a minha irmã que morreu. Aí eu fiquei pensando aqui. Meu irmão... Porque tu tem dois filhos. O que é que tu tá fazendo com a foto de uma criança dentro do teu celular aqui? Quem é essa menina? Eu vi o rosto igual da minha irmã. Eu disse, quem é essa menina? Eu já desconfiava que tinha um bafafado e um DNA, mas não sabia porque ninguém me dizia. Bora. Quem é essa menina aqui? Meu irmão começou a rir, eu digo. Eu não tô acreditando, não. Meu irmão... Poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Pergunta ao velho. Meu irmão, pergunta ao velho. Eu digo, eu não vou perguntar, porque ele nega. Aí eu fui perguntar a outras pessoas. Aí eu saí com a foto dentro da casa do meu irmão. Vim, quem é essa menina? Vim, quem é essa menina? Eu até descobri. Aí disseram, não, mas é a menina dele mesmo. Pois eu fui atrás de uma foto da minha irmã, idêntica. Botaram uma foto do lado da outra, tendo no celular. Me dá essa foto pra mim. Aí meu irmão mandou pra mim. Eu botei a foto da Juiz. E... Igualzinho. ... ... ... ... ... ... ... Minha irmã foi lá no lugar, tirou a mesma foto da criança. Idêntica, só pra... E mostrou, e mandou mostrar a minha mãe, parece. Pra minha mãe ver como a menina é. ... ... de alimento. Por exemplo, vai comer o iogurte, né? Aí tu olha a data de validade. Dia 13 de outubro. Aí hoje é dia 15 de outubro. Aí tu fica, passou dois dias. Será, mano? Que eu como isso. Aí cheira. Não, não. Mas não tá cheiro de azeido, azeido. Aí tu... Aí sempre tem uma pessoa do lado pra tu perguntar, né? Tu fala, rapaz, aqui já tá dia 13, mas hoje é dia 15. Será que dá alguma coisa? Aí a pessoa diz assim... Mas tem ele, dá uma... Aí quando aparece a barata, o que é que você faz? Você fala assim... Porra, eu sou humano. Eu sou inteligente aqui nessa porra. Sou eu que mando aqui. Eu vou ali pegar o chinelo de boa. E vou matar essa barata dignamente. Só que a barata é a desgraça. Ela faz que lê a mente da gente. Que você tá indo pra pegar o chinelo. Ela se mexe um pouco. A gente automaticamente paralisa. A barata tá aqui parada. Você caminha pra pegar o chinelo e ela faz isso, ó. Você tá indo pegar o chinelo e ela faz assim, ó. Automaticamente, a única coisa que você consegue fazer é chamar a outra pessoa que tem em casa. Ela faz assim, ó. Cleito! Ali perto da geladeira. Aí o Cleito chega e fala assim... Ô, calma. O voo da barata que parece que ela mesmo confeccionou as asas em casa. Ela colou nas costas. Não fez teste nenhum. Que ela não sabe. Ela voa e faz assim... E a prega aqui. Do nada ela some. Fala... Puta que pariu. Eu vou chamar os amigos. Os amigos são maiores que elas. Não tem como matar com chinelo. Vai ter que ser com a par. Do nada ela aparece na geladeira. Mas do nada... Tão do nada que eu acho que ela não voa. Ela se teletransporta. Ela faz tipo assim... Aparece aqui. Apregado na geladeira. Eu olho pra geladeira e falo... Calma. Calma que eu sou humano nessa porra. Sou eu que sou inteligente aqui nessa merda. Vou pegar o chinelo ali de boa. E vou matar ela dignamente. Eu vou pegar o chinelo. Ela se mexe o Cleito. Calma que eu que sou humano nessa porra. Eu vou pegar ali aquele chinelo. Vou matar ela dignamente. Ela se mexe. O Cleito fica paradinho e fala assim... Marcos, fica de boa. Tá na geladeira. O Marcos chega e fala... Calma. Fica de boa vocês. Fica de boa aí, seus dois bestados. Eu que sou humano nessa... Meu filho, meu filho... Tu vai me correr... Minha senhora, aqui não tem nada pra uma pessoa da sua idade estar assistindo, não. Curiosa. Rapaz, eu tenho raiva de gente curiosa. Eu tenho tanta raiva. Os amigos que estão vendo o que aí. Eu fico... Meu amigo, cuida da tua vida. Desgraça. Oxe, fica olhando minhas coisas. Eu não gosto de gente curiosa. Isso acontece muito em cidade pequena. Cidade pequena, meu amigo. Pode não ser nada. É um jumento morto no meio da pista. Ok, como é que foi isso aí? Como é que foi? O cara tá aqui na televisão. Ok, isso aí é. Novela Abidinha. Na cidade interior, se você parar olhando pro céu, olhando pro nada, vai parar umas 30 pessoas olhando... É o que é isso aí, hein? O que é isso aí? Não, e mente. E eles mentem. Se você olhar e falar assim, ó. Tá vendo não? Tá vendo ali? O cara tá vendo nada. Ele olha e fala, é, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Olha aí, meu bichão. Tá se acabando mesmo, viu? Olha aí as coisas. Rapaz, eu nunca pensei que eu ia ver isso aí. Inventando. Eu tenho raiva de gente curiosa. Mamãe é curiosa. Só que eu tô raiva de mamãe porque é minha mãe, né? E mamãe é curiosa de um jeito muito estranho. Porque eu, às vezes, eu tô no Facebook aqui, mexendo no computador. Eu vejo um vídeo interessante, eu quero mostrar pra mamãe. Eu falo, mamãe, vem ver aqui o vídeo desse, desse passarinho. Aí lá vem mamãe. Eu não tô vendo nada. Aumenta a tela. Não tem como aumentar a tela não, mamãe. A tela é essa. O menino, a coisa. Como é que é? A luz. Ah, que é a luz. Aí eu aumento a luz, ela começa a enxergar um pouquinho mais. Só que ela tem que tomar uma distância assim pra poder. É o que é isso aí? Só achei bonitinho mesmo o passarinho brincando com a criança aqui. Olha. Bonitinho, né, mano? Passarinho com o menino brincando. Olha. 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 Olha como é bonitinho. É, acaba o vídeo. Oxi, parou. Acabou, acabou já o vídeo, mãe. Bem rapidinho. É só o menino brincando com o passarinho mesmo. Oxi. E o que que aconteceu com o passarinho? Eu digo, não sei, mãe. É porque eu só tenho, só esse. Eu chamei a senhora só porque, mãe, eu achei bonito. Ô, sabe que morreu o passarinho depois? Menino matou. Eu digo, eu sei lá, meu irmão. A mãe, eu só achei bonito. Eu cheguei pra senhora pra ver que eu achei bonito. Ô, mãe. Sabe que morreu o passarinho. Morreu. Porque, minha mãe, é assim. Acabei da minha mãe. Acabou o vídeo. Morreu. Olha aí, mãe. O vídeo é o caso. Isso aí é quem? É a Neuza? Aquela que mora de perto de casa? É o quê? Sei lá, mãe. Isso aí que é a Neuza, não. Ó, é. Essa foto morreu, será? A Neuza morreu. Facebook. Hoje é dia de Tente Não Rir com tema. Vão ser apenas vídeos de animais sendo redublados. Mano, uma vez eu vi um vídeo disso, deve ter uns 10 anos, e eu passei mal de rir. Eu tô achando que eu vou perder. Então, vamos deixar esse Tente Não Rir aqui valendo alguma coisa. O que vai valer? Já sei. Se eu perder... Não, calma. A ideia que eu tive é muito pesada. Se eu perder, eu vou gravar um vídeo aqui pro canal, imitando um vídeo do Lucas Neto. Daqueles do tipo, a fada invadiu a Netoland e agora eu preciso resolver o mistério. Pro canal. Pro canal aqui. Se eu perder, eu vou ter que fazer isso. Vai ser muito vergonhoso. Vai ser o recorde de deslike aqui do canal. Vai ter mais deslike que a minha música da Copa. Eu posso ser o Rony? Pode, Bruno. Eu posso ser o Rony? Não, não, não. Se eu perder, eu vou recriar um vídeo do Lucas aqui no canal, com o Bruno fazendo o Rony e o Ninguém Liga fazendo a Gi. Tá aí. Tá prometido. Mano, eu já sei que eu vou perder, porque é bicho, mano. É bicho. Então vai. Vambora. Concentra, Felipe. Se inscreve no canal, galera. Tem que estar inscrito aqui embaixo. Desce a tela e se inscreve no canal. Vambora. Venha ser uma coruja pros 23 milhões chegarem e eu fazer 5 cores diferentes no cabelo. Primeiro vídeo. Vai. Bom dia. O senhor tem um minuto para ouvir a palavra... Não, não, não. Sai, 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 sai. Mas virou festa. Ah, moleque, para! Que bojo! Desculpa, eu ri demais. Saiu um molhado. Ai, Bruno. Olha, é... Preciso dizer que eu tenho problemas com animais sendo redublados e... Eu quero saber a sua pontuação no final também, tá? Vai contando aí quantos você vai rir e quantos você vai conseguir ficar sério. Mas no final você bota aqui nos comentários. Vamos pro próximo. Tô ganhando, 1 a 0. Onde ele pensa que vai com esse dedo? Ele não vai colocar no vidro. Que beijo é esse? Acabou demais. Acabei de limpar o vidro. Não. Não. NOOOOOOIS Bruno, esse dá pra comprar esse peixe? Como que eu preciso desse peixe, Bruno? Bruno, que peixe maravilhoso, mano Ai, meu Deus A partir de agora, sempre que eu quiser falar não pra alguém Vai ser isso aqui que eu vou mostrar, ó NOOOOOOIS Ai, caraca, mano Olha, eu espero que eu tenha gastado todas as minhas risadas Só te perguntar uma coisa Me dá um aumento NOOOOOOIS Eu vou guardar esse vídeo no celular Toda vez que alguém quiser falar comigo, Bruno Só vou chegar pra pessoa e... Oi, pessoal Estamos muito felizes pelo crescimento do nosso canal Um muito obrigado a todos vocês Mas precisamos que mais pessoas se inscrevam Para nos ajudarmos a bater nossa meta de mil inscritos Por isso, compartilha com seus amigos Deixe o seu like Ativa o sininho E comenta Isso vai ajudar muito o nosso canal E já que vocês chegaram até aqui Vem conhecer o nosso canal Tem outros vídeos do Whindersson e da Juliette do BBB Estão muito engraçados Vocês não podem perder E assiste também A nossa série de suspense Youtubers Apocalipse Essa série vai te surpreender E pra você que é fã do Felipe Neto Clica aqui no link da descrição Pois teremos o lançamento do canal Felipe Neto em desenho animado Se inscreve lá Beijos Tchau Cara, você vai não tocar Vocês ouviram isso? Tem alguma coisa aqui Que está nos observando E Lu? Kio? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu estou vendo nada Eu também não Eu só estou vendo o jumento na minha frente Tenta eu ir Te socorro, maninha Como são covares Esses colegas porradas Nossa O que está acontecendo? Se isso for alguma brincadeira Vão se ver comigo amanhã É melhor aparecer E se não Mas que joga essa É melhor aparecer